Eita Vamos lá pessoal, depois de um mês aí sem fazer entregas pelo iFood Tô com uma aqui no Sonho Doce de 5.7km por R$10,04 Vamos embora né É isso aí, tão me cobrando aí vídeo do iFood então É, vamos dar o shigui aqui A voz do povo é a voz de Deus né Entrega super boa aí, valor bom Esse retorno aí Um mês sem iFood Tive que fazer o planejamento, agendamento Eu sou contra, desde o início quando chegou isso aí eu não fiz Por isso que eu não tava fazendo entregas pelo iFood beleza Então fiz esse planejamento aí pra mostrar a vocês como é que tá o iFood Né, e que realmente só tá vindo entrega mais pra quem faz o planejamento e agendamento Ainda tentei uns dias aí sem agendar, sem planejar e não tocou nada, beleza? Vamos lá pessoal, depois de um mês de volta ao iFood Tá dizendo aqui ó, 5.6km vai custar um pouco mais de R$10, R$10 e alguns centavos E tive que fazer o planejamento, o agendamento disfarçado né A moda agora são os aplicativos disfarçarem os termos, as palavras Pra dibrar a lei né Vamos dizer aí, o iFood, a Uber acabou com a Uber Eats Botou o nome Uber Direct e é praticamente a mesma coisa Mesmo as taxas baixas Inclusive tá tocando até umas taxas altas aí quando ninguém aceita Tudo depende da aceitação do motoboy né Se o motoboy soubesse o poder que tem Ele tava recebendo mais por entrega Mas se aceita qualquer coisa Aí os aplicativos pintam e bordam Beleza pessoal, vamos fazer uma entrega ali no Manaíra Já tem a possibilidade de tocar algo ali no Mangabeira não, Manaíra Shopping Certo? É, tirei o baú da moto Porque eu vou fazer uma reforma Eu vou colocar uma chave Uma fechadura no baú Vou tirar aquela dobradiçazinha Vou colocar uma fechadura melhor E fazer um reforço na tampa E também porque pra fazer entregas no iFood Inclusive desse estabelecimento Sonho Doce Tem que usar bag Com baú não dá certo Quebra o bolo, derrama Esse é o ponto negativo de se usar baú Tá aqui só a alça que pega o baú É fácil de tirar Desesparafusos do lado do outro Bota dentro de casa e sai com a bag e com a bolsa Certo? Então se você for trabalhar com comida Não com objeto, com mercadoria Utilize a bag Se você for trabalhar com pacotes Com objetos Pode colocar um baú que é até melhor Até mais prático Você sai da moto Deixa suas coisas dentro do baú Não precisa estar carregando Bag pra lugares Inclusive tem lugar que é proibido O cara entrar de bag Isso é chato pra caramba Pronto pessoal São 12 horas e 9 minutos Demorou Mais ou menos Meia hora Pra tocar a primeira do iFood Só toca se tiver Agendado Planejado Só toca se tiver planejado Tentei aí pegar umas entregas De início Os não agendados Estavam pegando Inclusive eu fiz um vídeo teste Estava tocando muito Mas hoje em dia Com a aceitação dos entregadores Só pega entrega Só pega mais entregas Quem tiver Com planejamento ativo Com agendamento Beleza Então o aplicativo conseguiu O que queria Que era ter Mais controle Da quantidade de Motoboys na rua Inclusive tem um limite O iFood não quer que você passe Das 10 horas Parece que é 10 horas Trabalhadas Você tenta agendar Todos os horários E não consegue Dar um mug É porque o iFood não quer Os entregadores trabalhando como antes Tem entregador que queria morar na rua Passar o tempo todo na rua Fazendo entrega Então o iFood Tem todos os entregadores na palma da mão Sabe quantos entregadores Possivelmente vão estar online No dia seguinte E ainda devido as horas Não Você vai trabalhar 10 horas Você mais 10 horas Não deixa A livre escolha Então Está acabando a autonomia Se você é entregador do iFood E diz que é autônomo Está totalmente errado Não existe mais autonomia Você está sendo controlado Não por um patrão Uma pessoa de carne e osso Você está sendo controlado Pelo algoritmo do iFood Certo? Algaritmo É quem dita as regras É quem Diz qual entregador Que vai pegar pedido Como vai pegar Aonde É É Meu amigo Acabou Acabou O tempo da autonomia Acabou O tempo de renda extra Aí Tem entregador Que Vai lá Vai lá no canal Comentar Rapaz Reclama Porque faz De liga o aplicativo São esses entregadores Que o aplicativo quer É que Aceita tudo Que eles colocam Esses entregadores Provavelmente Não fazem Contas Porque Há muito tempo Está a taxa mínima De 5 reais E 31 E todo ano Os combustíveis Sofrem vários reajustes E se torna inviável Rodar Nos aplicativos Porque não tem Só o gasto De combustível Tem gasto De peça Uma moto a combustão Tem vários desgastes Inclusive emplacamento Então Talvez esses entregadores Não façam Contas De quanto Eles estão gastando Com a moto No ano Certo? Então falta conhecimento Aí Vamos estudar Vamos Anotar os gastos Aí Para não estar Comentando bobeira Aí nos comentários Vamos lá pessoal Estamos chegando Estamos a 1.6 Passar aqui Para o lado direito Estava rodando De Lander Já encostei ela Com esse aumento Agora Gasolina Em média 7 reais A Lander Já se torna Inviável Para rodar Não sei como Os motoboys Vão fazer Aí Que rodam De 250 De 300 São motos Para rodar Mais não Se tornaram Muito Inviáveis Para rodar Moto para rodar Tem que ser De 190 Para baixo Eu digo isso Porque eu sei O consumo Da minha Eu faço Aí acima De 40 km Por litro Ainda dá Para levar Mas moto Que faça 30 35 Já fica Mais puxado Beleza Vamos pegar Direto Então Vamos botar Aqui para esse lado Para ver Se a gente Adianta E o sinal Está quebrado Está piscando Em amarelo Estamos passando Aqui na lateral Do Manaíra Shopping Tem vários Entregadores Ali esperando O pedido E provavelmente É o canto Onde eu vou Ficar Porque a gente Tem que planejar Rodar o mínimo Possível Se minha entrega Vai ser logo Ali A 700 metros E o shopping Fica aqui Atrás Aí a gente Bora Amarelo Está quebrado O sinal Tem que ter O bom senso Não espera Para o outro Passar E assim vai Passar aqui Para o lado direito Bem pertinho Ali a entrega Entrega com código Continua com código Graças a Deus Não sei se estão colocando Código Em todas as entregas Vou ver ainda Tomara que toque bastante Eu acho que eu estou Agendado aí Cinco horas De onze Às duas De duas Às quatro Às cinco Nem sei Nem olhei direito Olha a nadanda Vamos entrar lá Na frente Mas desse jeito O sinal fecha Olha Nem olha Acaba entrando Na minha frente Não finalizou Esse motociclista Está aí Meio irresponsável Também Nossa entrega Cento quarenta e dois É aqui mesmo Muito tempo Sem fazer entrega No iFood Vamos ver aqui Cheguei na entrega É esse mesmo Como a gente Estaciona aqui Vamos lá Fazer a entrega Agora eu preciso De um código De quatro dígitos Ela deixou com o senhor? Não Pessoal Agora o iFood Aparece assim Rota finalizada E se você quer Avaliar A entrega Sim Quero avaliar Vamos botar aqui Cinco estrelas Valor da rota E só Que o cliente Não veio pegar O mesmo pedido Não tocou nada Então a demanda Está baixa E o porteiro Sentadinho ali Pediu para eu Colocar no elevador Para o cliente Aí eu fui fazer Essa bondade Esse favor Para ele Ele quem deveria fazer O elevador Estava no décimo Sexto andar Aí teve que descer Demorou Para eu poder fazer Isso aí Que ele pediu Meu amigo Então os cabos Que não ajudam não Viu Boa noite pessoal Motoboy Essencial na área Mais uma vez No mesmo dia Venho deixar aqui Minha indignação Para esse planejamento Do iFood Que não serve Que não serve de nada A não ser beneficiar O próprio Aplicativo Porque essa é a segunda Entrega do dia Do iFood E Segunda entrega do dia De aplicativo Que eu Estava pretendendo Fazer entrega Só do iFood Hoje Só que Mesmo Com o planejamento Ativado Agendado Não tocou Praticamente Nada Mas também Eu não fui Para próximo Do restaurante Certo Quando Eu vi que tocou Só um E não ia tocar Mais Eu fui para casa Mas deixei ligado Com o planejamento Feito Tudo direitinho Aí eu saí De casa Agora À noite Aí tocou A segunda Então É O planejamento Não serviu De nada Não serviu Para tocar Mais É Não serviu Para beneficiar O entregador Em nada E todos Os entregadores Aceitaram É incrível É incrível Como a aceitação Dos entregadores Prejudicam A ele mesmo Cara Quer ser Quer Agendar Planejamento O que for Que o iFood é mala Fica mudando Os termos As palavras Vira o L Bicho É melhor Aí o cara É nuvem Tá Agendando E ainda se diz Autônomo Não é Você tem um patrão E o patrão É um algaritmo É um programa Pior ainda Não tem nem Com o que o cara Conversar Pedir nada Simplesmente Ele julga Você Por suas ações Às vezes Julga você Por um bug Do aplicativo Prejudica você E você não tem A quem recorrer É complicado Vamos fazer Essa entrega Ali no Cristo Eu nem lembro direito Quanto foi que deu Não sei se foi Sete reais Eu percorrei Aí uns Cinco km Sete Será que foi Nove Por aí Vou terminar Eu informo a vocês Beleza Eu sei que minha conta Não tá boa Mais de um mês Aí Sem fazer Nenhuma entrega No iFood Mas Tava lá Agendado Planejado E nada Nada De tocar nada Sabe o que eu vou fazer? Ligar o meu modo mercenário É melhor que eu faço Mas ligo Também o iFood Pra fazer Uma, duas, três Corridas perdidas Pra ver se melhora A gente sabe Que pra melhorar A conta do iFood A gente tem que comer O pão que o diabo amassou É meu amigo O cara Faz uma, duas entregas Três Aí vai aumentando Praticamente Minha conta Foi reiniciada Quando eu deixei de rodar Tem vários aplicativos Que você faz Uma grana Muito mais rápido Que o iFood E teve um dia Aí que eu postei Trabalhando pela Corner Shop Em 14 entregas E 264 Isso na alta demanda Certo? Então a gente tem que Ser oportunista Também Nessas épocas De alta demanda Vou ver se eu pego Aí sábado e domingo Também Trabalhando pelo iFood Pra fazer mais entregas Por dia Pra ver se na semana Seguinte Melhora A gente sabe que domingo Toca até pra não agendado Aí foi precisa De entregador A demanda lá em cima Aí parece que Aperta o botão lá Que o algoritmo Não segue Não segue Regra Inclusive Manda o cara Fazer a coleta Muito distante Bora 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 É fogo Aí vocês Vocês estão Me assistindo aí Esse vídeo vai ser postado E tem gente que acha rindo A pessoa fala mal do aplicativo Desliga Usa outro Tá Se não tiver ninguém pra reclamar Como é que é uma coisa Melhora E a gente que grava Mesmo pra o youtube É que tem que reclamar Mesmo que a visibilidade É maior Nós temos esse Esse poder Entre aspas De levar a informação A mais pessoas Mais pessoas Eu quero levar a informação De como Está funcionando O aplicativo Ainda tem muita gente Sonhando Em trabalhar pela iFood Achando que é mil maravilhas Mas não é Antes era O aplicativo Vem sofrendo mudanças Conforme vem passando o tempo E Tá ficando Cada dia mais ruim Atualizações Desnecessárias Dos termos de uso De funcionalidade Do aplicativo Olha O entregador Só quer saber De coisas básicas Ele quer saber De suporte De comunicação Com a equipe Do aplicativo Com o cliente E taxa Praticamente isso Não precisa de mais nada Aí o iFood Fica investindo em marketing Em curso disso Curso daquilo Eu duvido Que É alta essa aceitação Aí Dos entregadores O cara quer saber De grana No bolso Quer saber De um aplicativo Mais fluido Sem bug Quer saber De um aplicativo Que escuta Os entregadores Que Raramente O entregador Ele vai estragar Sua conta Do iFood Não precisa Estar ameaçando De banir conta Toda semana Vem uma mensagem De uso indevido Você pode perder A conta É incrível Vamos lá Vamos pegar aqui A esquerda Atenção Não acredito Que eu visse Não Entregador Com capacete No cotovelo Andando Sem capacete Na moto Vamos lá Abriu já Estamos chegando Bem pertinho 950 metros Será que vai tocar Mais alguma coisa Se não tocar Eu finalizo o vídeo Um vídeo Demonstrando a vocês Como está o iFood Tem gente me cobrando Aí Nos comentários Se você quiser trabalhar Pelo iFood Primeiro Como o pão Que o diabo amassou Certo Você vai trabalhar Para subir Sua conta Para o algoritmo Achar você O entregador Pica das galáxias Para mandar a entrega Se não Você vai Por dia Fazer 1, 2, 3 Entregas Caramba Vem um Um motociclista Com farol alto Mesmo no retrovisor É fogo Passa miserável Deixa de me ofuscar Vamos passar aqui Para ver um carro Menino de frente Olha Deu tempo O bloco ficou lá atrás Tome Castigo Bora menino Homem de XR-S 190 Gasolina Teve aumento Como eu falei Para vocês E não posso Estar fazendo Entrega de 250 Fica sufocando Esse carro vai entrar ali Eu entro para cá Estamos chegando Já Direita Aí fui Agora ameaça Área de risco Do cara Estar usando Indevidamente É por aqui A entrega Aqui não é área de risco Seu destino está à esquerda Opa boa noite Obrigado De nada Bom apetite Pedido finalizado Vai somar aí Com os 10 reais Que eu tinha feito Quero avaliar 5 estrelas Gostei do valor da rota Cliente Agilidade Liberação do pedido Cliente Buscou o pedido Rapidamente Eu só posso avaliar um Avaliar Pronto Ó Foi nove reais e pouco Foi bom Foi ruim não Duas entregas Dezenove reais E vinte e cinco centavos Certo pessoal Essas foram as duas entregas Que eu fiz No retorno A trabalhar Pelo iFood Espero que Eita Tocou um aqui De farmácia Ó 2.3 km Por c reais E cinquenta e cinco Terceira entrega Vamos lá né Agora eu tenho que fazer Um retorno aqui Cabuloso Viu Rapaz Farmácia Pagmina Bancária Eita danado Vai Mapa Abre Eu sei mais ou menos Onde é Mas Eita Não era até Pego por aqui Não Caramba Mas vamos lá A gente já veio Por aqui Vai 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 Encarra aí Vem não Danado Não adianta Pegar aqui A direita Interessante Que manda Corrida Quando o cara Passa Ai Foda Danado Vamos pegar Aqui a principal De novo Três Entreguinhas Eu só não fiz Mais Porque eu não Procurei Na horário de almoço Fui pra casa Não estou com paciência Não Experimentei Outros aplicativos Que dão mais entrega Que demora menos A tocar Aí voltei Pro iFood E essa lentidão De mandar um pedido Em baixa demanda É que eu Eu não estou mais Acostumado Sabe Pague menos É ali do outro lado Eu acho Que eu vou pegar Eu vou estacionar a moto E vou a pé Deixa eu ver Se dá pra fazer isso Se tiver alguma lojinha Aqui Alguma coisa Ó Pague menos É ali do outro lado Dá certo? Dá não Pague menos É logo ali Mas eu cheguei Pelo menos Eu vou dar Cadê? Vamos dar Eu cheguei Vamos fechar E vamos A gente vai adiantar Aqui Né? Ver se dá pra passar Aqui Dá O que a gente vai fazer A gente vai pegar Aqui A direita Ai Jesus E agora A esquerda Pronto E agora A gente pega A direita É aqui Ó Farmácia Pague menos Vamos lá Pessoal 2.2 km Fazendo Certo Né? Se eu fosse Fazer o errado Aí ia diminuir Pra quase 1 km Viu? Ó E o canteiro central Tudo quebrado Pra motoboy Passar Então vamos Fazer o certo Aqui Né? E lá É Farmácia Pedido de farmácia Daifúdo Eles pedem Pra assinar Oxi Eu fiz minha assinatura Verdadeira Nada Fui um rabisco Lá Assim O cara Que nem Saber Sei pra que Eles pedem Isso Né? Parei Um rabisco Lá Um desenho Muito louco Aí Nem Olha Nem Foi Aceito E vamos Simbora Fazer a entrega Vou deixar Minha assinatura Em todo canto Nada Vamos Que falsifico Minha assinatura Aí Pra liberar O cheque Um cheque De Cem mil Reais Iiii Vamos embora Terceiro pedido Do iFood Nessa noite É Fiz agendamento Aí Planejamento Até Dez horas Não sei Se eu vou Trabalhar Tudo isso Aí Vamos ver no que vai dar Né? Três pedidinhos Aí Mas eu ainda Estou Indignado Com esse Planejamento Ah Planejamento Infeliz Não ajudou Em nada O cara Pensa que toca Mais Não É a mesma Coisa Ou Pior Né? Pior Porque o iFood Não dá Incentivo Ele sabe A quantidade De entregadores Que estão Na rua Aí Aí Meu velho Assim é bom Demais Pro aplicativo E pra gente Nada Vamos pegar Aqui à direita 1.3 km Entrega pertinho Vai Vai Esse É o meu retorno Ao iFood Viu pessoal Depois Um mês Praticamente um mês Eu olhei aí Minha última entrega Hoje é o que? Hoje é 11 Né? Acho que dia 13 Ia completar um mês Sem fazer entregas Pelo iFood E não morri Viu? Fiz mais dinheiro Nos outros aplicativos Vamos lá Fazer umas entregas No iFood Vamos ver se a minha conta Melhora A ponto de tocar bastante A gente sabe Que isso leva tempo E tempo é dinheiro Muitos entregadores Aguentam Outros não Parte pra outro aplicativo Parte pra um free Parte para um fixo Ou Um emprego CLT Que eu acho Eu tô achando Mais viável Viu? Com esses aumentos No combustível Aí É melhor você Tá trabalhando CLT É Gastando só Gasolina de casa Pro trabalho Tendo seu INSS Pago Todo o seu A sua segurança Olha o galera ali No Tito Hamburgueria Vamos embora Vamos pegar direto Estamos a 750 metros Fazia tempo que eu não fazia um vídeo noturno Também Eita buracão danado aqui Vou entrar lá nas três ruas Mas Não tá dando pra andar não Os carros estão lentos demais Uma pista dessa É pra estar a 50 Estou em 32 Aqui Fora danada Anda Mara Maria Olha Para no meio da pista Não calcula Não calcula o tempo Acha que dá Dá não dá Dá não dá Não dá Para no meio da pista Aí o cara vem E lepo Bate Vamos entrar aqui À esquerda agora Entremos Entramos Parou de uma vez Aqui o carro Eita Era pra entrar na outra Tem um espacinho aqui Não pra eu entrar não Ah Tem aqui ó Moto 3 É bom por causa disso É pedra É meu fio Terreno acidentado Tome Até entrega É por aqui Acho que é aqui Cheguei Cheguei Sim Quero avaliar 5 estrelas Cliente Foi gentil Confirmar a avaliação Prontinho Prontinho galera Cliente Veio rápido Certo E temos 3 entregas Mas só temos o valor De 2 Mostrando Ainda está com aquele bug Rapaz Ai food Ai food Não tem jeito Não Ai food Não tem jeito Mesmo Aqui tem um Tem um Acessozinho Pega por aqui Vamos lá pro Tita Pra ver se toca Mais alguma Bom que as entregas São curtinhas Vamos lá Mais um pedido Hein Mas tinha lá moto Só pra cá É a chip E a chip Como é que está aí Está tocando Já flopou Já morgou Flopou Não dá promoção Não culpou Nem nada Pra estimular Eu acho que eles estão Ocupados com um bug Que está acontecendo Nas americanas Tem um bug aí Que está travando As entregas Delivery Hoje teve um dia aí Que parou Não tocou nada Vamos lá pessoal Mais uma entrega Do iFood Aqui de Tita Hamburgueria Vou entregar 3.6 km No bairro Castelo Branco E o sinal Fechou ali A gente já Pega um desvio Aqui ó Pra não perder tempo É meu amigo Tem que andar esperto O motoboy Tem que andar esperto E ir planejando A gente já pegou aqui O sinal está lá Fechado Os carros parados E a gente já vai sair Na principal Esse foi o objetivo Certo? São 8 horas e 9 minutos Estou agendado Até 10 horas Não sei se eu vou Trabalhar até 10 horas Até porque também A câmera descarrega Não dá pra gravar muito Então Tenho que Finalizar o vídeo E vamos embora De volta As entregas Do iFood E provavelmente Eu Comprarei A Volts EVS Mesmo quando Estava naquela NK Está 5,50 Mas está acima De 17 mil reais Eu queria uma moto nova Pra falar no canal Sabe? Aí Surgiu a SNK Estava esperando Saia o preço Saiu muito caro Aí Aí O iFood Vai lançar Até o final do ano 10 mil motos Da Volts Volts Quark EVS Então vamos ver Se ela facilita O financiamento Ou dá um crédito Um crédito massa Para os entregadores Aí eu compro uma Aí Por isso também Que eu tenho que voltar A fazer entregas Pelo iFood Talvez Exija Algum Algum É Quantidade de entregas Que o cara faça Sei lá Então já vou Me adiantando aqui Vamos embora Vamos embora Caramba Eu quero trabalhar De 300 Hoje é um luxo Viu? No preço Que está a gasolina Está doido É A cidade de uma pessoa Praticamente Voltou ao normal Né? Depois da Das aulas Aí Da volta As aulas O trânsito Encheu mais Dos cursinhos Também Aí a gente Tem que estar Mais atento No trânsito Acontece Bastante acidente Eita Só ficar Vai pegar Aqui a esquerda Vamos Aumentar aqui Estamos a Dois quilômetros Já Vamos dar para correr Eu não Geralmente Não corro Muito nas entregas Não Para economizar Combustível Vamos embora Essa é a via expressa Padre Zé Passa ao lado Da UFPB Lá na frente A gente Pega a direita E já entra No bairro Do Castelo Branco Que é o local Que é o bairro Onde a gente vai fazer Essa entrega Aqui Entrega com código Isso é muito bom Para o Partido Do iFood Código em todas As entregas Só podia Agora Tirar esse planejamento E limite de hora Entregador Agora Só vai poder Eita É bike Com força Entregador Só vai poder Trabalhar 10 horas Tem gente Que gostaria De trabalhar Mais Homem Saia do meio Da pista Homem Parei Tem que andar Num cantinho Não Eu vou O cara Dando com a mão Eu vou frear Eu 70 km por hora Vou frear No meio Do girador Para você passar Vou demais Aí você Quebra minhas pernas Meu amigo Bora Bora Vai na hora Esse carro Está pelo meu fio Ali Estamos chegando Já pessoal Vamos ali Para o girador Vamos fazer O contorno Ali E descer Do lado direito Vamos embora Giradorzinho Aqui Essa é uma Das entradas Da OSPB À direita E a gente Tem que ficar De olho Nesses carros Aqui Ontem Entrou Aqui De esquerda Eita Rua Buracada É Por aqui A entrega José Maria Silva Curva Suave À direita Na rua José Maria Silva E depois Seu destino Estará À direita Confirmado Confirmado E E E E E E E Pessoal Vou finalizar O vídeo Por aqui Eu fiz Aí R$33 R$4 Entregas Foi um bom Começo Pelo I-Food Depois de muito Tempo Parado Talvez Melhore Com o tempo Ou não E fiquem Conformado Com esse Planejamento Que a gente Faz Pensando que É uma melhoria Mas Não é nada Disso Foi benefício Só para o aplicativo Para o entregador Para o entregador Nada Todo mundo fez Todo mundo aceitou E está aí Sendo obrigatório E é isso aí Gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui